Os relative pronouns. Aquelas palavras pequenininhas que fazem toda a diferença na frase. Você sabe quais são? Who, which, that. Eu sou a teacher Silvia. Vamos analisar alguns relative pronouns que com certeza vão te ajudar na maioria das situações do dia a dia. Os relative pronouns são aquelas palavras que conectam a informação com aquilo ou aquele de quem nós estamos falando ou nos ajudam a identificar essa coisa ou essa pessoa. Por exemplo, I don't remember Susan. Susan is the teacher who taught me Spanish. That's the school that I went to. This is the course which I have chosen. Uma maneira bem simples de diferenciar essas palavras é lembrar que usamos o who para pessoas, which para coisas e that para os dois, em frases informais e apenas nas defining clauses, que são aquelas frases onde a informação é essencial, mas esse é um tema para um outro vídeo. Coloca aqui nos comentários outras frases com esses três relative pronouns. E não se esqueça de seguir o Yazidi para mais dicas. See you! Tchau! E aí Obrigado.